Olha aqui meu microfone Esse é meu microfone O gravador de live já está pronto Olha o microfone do cara O que estava sem o microfone aí? O microfone de gamer Só gamers tem isso Legal Para você ser um gamer Você tem que conquistar sozinho Não com o dinheiro dos seus pais Que pena que fui eu que comprei Que pena que fui eu que comprei Você trabalha? Você não trabalha Eu recebo Eu recebo dos meus pais Então isso não é Então isso não é Chorem Eu tenho um Firestorm modificado Parabéns Eu acho que a live já começou aqui Eu não tenho um Firestorm modificado Então isso não é Gente Gente é um problema Eu não tenho um Firestorm Chorem Eu não tenho um Firestorm modificado Eu tenho um Firestorm modificado Eu acho que a live já começou aqui Então isso não é Nossa mano minha mãe fica uma bosta Fica de boa Vai eu tirei os dois da pau Vamos gravar aqui Galera Começou a segunda live aqui do dia Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar ela Vou abrir em nova guia Jão Tem mentira Só vai ficar na live Que a gente vai crossfire Tá bom Eu tenho Você tem? Bora jogar então Então bora Eu tenho minha Tá bom Gente é um problema Então deixa eu ver aqui A live tá online Jão Só vai ficar Tá online Então já volto Tá bom Beleza Deixa eu ver aqui Nova live stream Eventos Deve tá agora aqui Live de crossfire Não Não é isso que eu quero Tá bom Não Não é isso que eu quero Deixa eu ver aqui Eu vou ter que pausar A live Por que? Porque eu coloquei errado As configurações dela Oi Oi Quem você joga na live Vai ser crossfire? Vai ser crossfire? Vai ser crossfire Não vai dar pra jogar Não tem Então por isso que eu tirei da calma Porque é melhor Ah tá Não mas você pode ficar ajudando a gente Olhar o chat Você pode ficar aqui Falando, conversando Divulgando Tá ligado? Fala aí Fala aí Fala aí Quanto que custa? É grato É de grato É só se baixar Ô Eu só comprei por causa dele Nossa Tá Na época eu jogava com Macbook Vou divulgar a tua live Aqui pro moleque de crossfire Tá Fazendo É só pesquisar crossfire Google e baixa É isso? É Pesquisa ver oito games Melhor A live tá online? Que? Deixa eu ver aqui É a live tá online Quando eu baixar eu volto Tá Eu vou multar enquanto isso Quando eu baixar eu volto aqui na calma É beleza Ô Jupa Me manda aqui o link da tua live Chamar os moleque aqui ó Tá peraí Eu tenho que ver aqui Link da live é aqui né Não é aqui Onde que é? Cara beleza 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 Escuta Ainda tá baixando aqui Fazendo uns trocinho aqui do crossfire Tá Ô Jau Eu vou te mandar Oi Eu vou te mandar aqui o link Vai demorar um tempinho aqui Beleza Ih Mas se meu mouse pede Toma mod Eu não estou com o mouse pede Sabe por que? Tá atualizada Eu vou te mandar Porque eu estou com o mouse sem fio Opa Opa E aí Peraí Mas se meu mouse pede Toma mod Peraí Ô como que faz Que manda link Peraí Eu vou mandar um link pra você Não mas como que eu falo Ah tá Vai manda Ctrl C Ctrl V Ai Ctrl C Ctrl V Ai 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 Já mandou? Já mandei Lá no Skype No grupo No grupo Que que eu vei que a live parou E você tem que colocar outra Eu não estou A live tinha parado Que que eu vei que a É porque tipo assim Eu tinha Fechado a live Ah Entendi Vai demorar uns 10 minutinhos Tá bom É de boa Galera Quem tá chegando aí na live agora Deixa o like já Divulga aí a live Pra Ficar de boas Deixa eu divulgar aqui no Facebook de novo E no Skype também né Eu divulguei aqui Só uma coisa Você pode me ensinar Multiplayer Ô João Como entrar Na hora Ah no crossfire É É a coisa mais simples do mundo É porque eu nunca Eu nunca joguei É porque eu tentava baixar na Steam Tá ligado Entendi Não na Steam não tem como Desculpa É não tem Só que é pago Alô Matheus Oi Pago Peraí cê voltou Alterar miniatura Eu vou alterar miniatura Aqui do Da live Deixa mais imagem de crossfire É Eu vou pôr Vamos gente Aqui Tá alterando Isso aqui vai demorar um pouco Pra te fatalizar Ô Arruma aí meu áudio mano Tô muito ruim Oi Qual o áudio Oi O áudio da minha voz Tô horrível Ô alguém me ajuda Tá eu tô com o Google aberto Agora Cross Tem oito games Tem Ô existe Tutorial no YouTube Mano Vê lá Mais fácil Não mas é de boa É se você Eu ensino ele Conforme aqui Então tá Tá pesquisei Crossfire Aqui no Google Que Ó Aí cê vai Peraí Deixa eu te ajudar Eu vou fazendo aqui Junto com você Peraí Meu computador é ruim pra caralho Cross Cross Fire Peraí Aí apareceu o negócio de oito games.com Crossfire Né É o que que apareceu aqui O negócio do crossfire Criar conta Peraí Ó Aí cê vai Peraí Cria uma conta primeiro Ô quem tá assistindo a live aí Com o som aí aberto Eu Abaixa o som da live Não, mas Criar conta Eu? Não Alguém tá assistindo a live Tipo E Tá Refletindo Aqui Não sei Cria conta Não, não precisa desligar a live É só abaixar o som um pouco Não sei Tá Já publiquei aqui no Facebook Ah, Facebook é ótimo, né Lógico Facebook E aê E aê Ah, quem tá chegando aí Esse O House Gamer Deixa o like aí na live Se inscreve aí no canal Que nois Aí House Gamer Tranquilo O que que é nome de fórum? Ô ele, tu pediu pra eu colocar nome de fórum É um É um bagulho Vamos supor O que que eu posso Falar Não sei Coloca qualquer um Posso colocar qualquer coisa aqui? Ué, coloca qualquer coisa Olha que da hora, mano Tem tipo Tá refletindo aí Cadê? Olha lá na live Nossa Que louco Tá, vai Ô galera Sai no canal do House Gamer, mano É da hora House Gamer? Deixa eu divulgar É, mano Deixa eu divulgar Deixa eu divulgar Vou trouxer Fazer no Em cá, hein Deixa eu ver Agora Ah, aqui Sou uma pessoa Uma engraçada Tá, House Gamer É um menino Ô galera, deixa eu ver Tá aqui É um menino Então tá aqui E o que foi? Ele grava LOL Aqui Não Ele grava 100 Ai Baixa o som É Parque da cidade Ele faz trilha de bike também? Não sei, mano Não conheço direito Ah, eu terminei agora Eu clico pra baixar ali É, aí você vai Você coloca deseja receber promoções Lá, clica Salve aí, Juan Salve aí, Juan Mas daqui a pouco Pera, repete Clica em criar conta Já, já clicou? Já criei, já criei Agora você vai lá E clica Já tem uma O meu negócio ainda tá transferindo Falta 5 minutos Ah, eu cliquei em download Eu cliquei em download E agora vai esperar fazer o download Não, mas tem um monte de coisa que tem Instalar X, parte 1, parte 2, parte 3 Compartilha a tela Deixa eu compartilhar aqui Eu não tô conseguindo achar o canal dele Eu tô em seleção É que eu tô tentando achar Mas não tô conseguindo aqui Ah, eu consigo clicar nas 3 negocinhas aqui Eu consegui, eu consegui Ah, aqui, 3 negocinhas Já era Ir para o canal Inscrever-se Aí, vem Aqui, galera Canal do House Gamer Aqui, tá aqui Já era Deixa eu ver a intro dele aqui Pra mim colocar Só pra você assistir Oi, gente Que que eu faço aqui Olha a minha tela Oi, João Clica em download Ajuda ele aí Ele tem Ele bateu isso? Não tem Não Clica em download Download Ele tá falando Mas ele tá falando Que é pra baixar essas coisas A gente baixar o download Ok Esquisto, velho Da hora Ô, da hora teu canal aí House Gamer Bruno Matheus Não, você clica em download O meu ele tá Tá transferindo aqui os arquivos Pra área de trabalho Seu dog Ué, o que que esse Bruno Matheus Tá falando aí? Eu acho O que? Conseguiu aí? Clica em download Ô, para aí Ô, para aí, mano Ô, para aí, mano É que ele tá falando Que é pra eu baixar Ô, gente, me escuta Aqui tá falando Que é pra eu baixar Esses três negócios Antes de baixar o Antes de baixar o Crossfire Tá escrito aí Tá, eu tô baixando Caraca Oi, amor O que que cê é Nossgamer tá falando Tá, eu acho que compartilhava Mano, o cara fica mandando um monte de coisa aí No... Coisa Quem é esse... Gnomo Salve Ô, bora, mano Bora, bora coisar logo Gravar? Jogar logo Mas tem que esperar ali E achar Ou já tá baixando Vamos jogar por enquanto Mais dois Então bora Ahn... Fica de olho aí Se a live tá online Se ela ficar offline Avisa aí, João Na verdade Não, fechar Tá Aqui Crossfire Stream Quatro assistindo Já tem cinco likes Quem tá chegando na live aí agora Deixa o like Se inscreve aí no canal Então, galera É nóis Crossfire é um jogo bugado Ô, Bruno, Matheus Por favor Oi Olha, eu baixei agora Apareceu Crossfire Underline S.A.S Ô, Bruno, Matheus Por favor Para de mandar esses negócinhos Senão eu vou ter que Bloquear você aqui Caraca Gnomo TV Se inscreveu no canal Valeu aí, Gnomo Deixa eu divulgar teu canal aqui Tá, e agora? O que que eu faço? Eu... Ô, gente Eu baixei aqui E agora? Aí, agora Você vai clicar nele Aí vai Executar É, aí Aí vai fazer um trocinho aí Para transferir Aí você coloca para onde você quer Que a pasta vá Aí vai estar lá Transferindo Aí tu espera uns 10, 15 minutos Dependendo do seu processador Esse chave todo Aí vai baixar aí O meu falta um minuto Para transferir Vou divulgar Aí já vai Vou divulgar Ô, Juan Espera aí Espera aí, gente Só falta 10% Ele está falando que vai transferir em... Ele falou que vai transferir em 20 e 30 segundos Aham Tá Jogar... O meu também O meu está falando também 30 Ô, Juan Eu estou entrando aqui no crossfire Ah, não Não, 30 segundos 30... Ah, não, pera Entra no Honra e Glória Aí vai, eu acho que vai 30 minutos Tá ligado Glória, peraí O meu falta 7% só É, eu estou batendo aqui, Jai Está tendo cheirinho Vou esperar aí, então Canal... Deixa eu ver 5... Ah, tá Entra no canal 4, Juba Não, canal 4 não Ih, eu consegui entrar Você está aí, 7% Tá Entra no canal 4 Isso daí Uai, ela aí baixou aqui nada? Cadê o crossfire? Cara, falta... Cara, falta 3% Tá Eu estou baixando aqui, Jai Já entrou aí, Juba Eu já estou entrando aqui no crossfire Falta só um pouquinho Eu estou baixando aqui, Jai Eu estou transferindo Calma, baixou Executar Já transferiu 3, 5... Sim Valeu, Raulz Avançar Eu aceito os termos de contrato Avançar 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 Ai, o crossfire é abrindo do nada Na hora que eu ia aceitar a pessoa Boa, tá abrindo, tá abrindo Não, tá Tá instalando tudo aqui Tá no programa de instalação Vai faltar um pouquinho Vai faltar um pouquinho Não, agora vai faltar não Não é Microsoft Windows Lucas Anes Entra no canal 4, sala 29 Calma, calma, amigo Ainda está instalando Ele está falando em outra instalação Ele estava na instalação seguidas Mas agora eu acho que é a última É as atualizações que o crossfire faz Direto Tá na... Falta um pouquinho Você está recebendo vídeo suficiente Ô, você... Ô, você está quase terminando de baixar aqui Aí, eu também Ele está na metade É, quase Metade Ih, rapaz A sala lotou Eu saí Ô, Juliana Oi Minha sala aqui Fala Vou sair Cadê o Juliana, mano? Deu ruim, mano João Jesus O que aconteceu, mano? Deu bugado Ficou bugado Gente João Oi Cadê o Juliana? Cadê? É Tá 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 Ih, se travou até o talo Alô? Coloca ele na calo, coloca ele na calo Alô, alô Aê, aê, ô Ah, tá Cês tão me escutando? Tão Voltou, voltou Tá offline Ô, pra minha live Tá aparecendo offline Tá offline Tá online, tá online Quem tá a pessoa? Tá online, tá online Tá abrindo, tá abrindo Não, tá, tá Tá instalando tudo Acho que é útil Voltou, voltou Voltou E agora, melhorou? Tá Tá online? Tá, tá Tá online Só vê, Juan Tá offline Tá offline Tá, tá instalando tudo Voltou, voltou 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 Gente, quem tá com o microfone? O meu tá normal Vai, gente Bora Tá, ô Eu vou colocar um O cara aqui Que tá Na live aqui Aqui na chamada Quem que é? É o Dobby Tá ligado O Harry Potter Dolly O que é o meu filho? Qual que é o nome dele? Só calma Eu só olhei O moleque Salve O Bruno do Matheus Também pediu um salve 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 aí O Bruno do Matheus O que é? Só calma Só olhei O moleque Salve O moleque Alguém tá assistindo a live Com o volume muito alto, mano Eu nem tô A minha tá pausada Galera, galera Tá acabando Galera Falta pouquinho Pra baixar Eu nem tô assistindo a live E eu nem tô assistindo a live Ok Ô, Juba Vá, mano Meu crossfire vai fechar Por quê? Vai, porque Eu tô esperando ser aqui Fica clicando, uai Tá Tô manda que me aberta TS Não Ô, TS é melhor que o Skype Tá na minha opinião Eu sei, eu sei Mas depois você me passa o download aí, ô Bruno Matheus Então você tem que pagar, querido Tem que pagar? Eu tenho TS no celular Eu tenho TS Tem que No celular, sim Então eu nem vou fazer, não Cê é louco Sou pobre, fio Não sou rico, não Cê é louco Você compra um TS, mano Ou o TS no PC de graça, tá? No PC, ah É de celular que é pago Ah, tá Não, mas o outro dia não é baixo, mano Não tem tempo agora Agora a gente tem que gravar aqui rapidão É Daqui meia hora Não, não Vou dormir, mano Eu já vou entrar, João É Nove e meia É, nove e cinquenta e dois ainda Dá pra gente jogar mais um pouco É Daqui a pouco também acho que eu vou dormir Ah, mas eu tenho mais cedo O João vai dormir Dez e meia Ok Aí você vai arrumar uma sala pública Tá de bom? Acho que só vai dar Acho que só vai dar pra terminar de baixar aqui Que falta pouquinho Tá Mas tem um negócio de skin? Tem Tem como comprar O cara O troço aqui pausou De De baixar Não pausou Mas tipo, tá Não tá saindo do lugar A barreirinha verde Normal Ou tá bem lento Normal Ô gente Mas tem negócio Quando você Tipo Link Tipo Ah, não fez? É, AK Boa Fence Bruno Matheus Não fez Tem? Hã? Que? Tem rank nesse jogo? Tem Tem É um CS 1.6 Só isso É, mano Ah É tipo Como se fosse uma versão Mais antiga do CS Ah, que? Um CSGO Tem rank nesse jogo? Tem Tem Essa é 1.6 Só isso Mano, quem que tá assistindo Com volume alto, mano? A versão mais antiga do CS Tem rank nesse jogo? É mesmo, tem alguém Aí, terminou de baixar Tá boa Instala ele Deu jogo Terminou, terminou Já tocou Ele instalado Só abri ele Então abre Deu meu Deu, mano Gente, eu acabei de perceber Que eu tinha clicado no botão de pausa Na hora de baixar Desculpa Ai, meu Deus Aí, pronto Registrar, jogar, registrar, né? Aham Aham Registrar Nome usuário Eu sou muito burro Eu cliquei no botão de pausa Sem querer Dá de pausa então, mano Já era pra ter Não, já era pra ter baixado O que seria o nome de fórum? O que seria o nome de fórum? Não sei Nome de fórum? É um nome que vai aparecer Quando você for logar a tua senha no site É tipo isso daí Oi, gente O que que é maior? Oi, gente Oi, Juan O que que é maior? Mega O que que é maior? Megabyte ou gigabyte? Gigabyte É E aí, Juan? Ah, tá nossa Fala aí, Juan Eu achei Oi, gente Eu achava que eu não ia ter espaço Num computador Só que tá aqui, ó É Vinte e pouco gigabyte Ainda Tá Vinte não Não sei É que eu tinha cumprido Mega com gigabyte Não sei de qualquer manhã É Vinte Depois do É mega Depois gigabyte Depois Pera Aí depois Que não bate É que eu tinha cumprido Mega com gigabyte Não sei de qualquer manhã É E aí, Gil Badeu? Tá entrando aqui É depois Vão jogar A sala não Tão entrando, né O meu PC não é bom não, tio Só tô visualando Só, tipo Meu PC é velho Tipo Salve aí, Juan Mandei salve 50 mil Vem pro Juan Já, mano É difícil, Gil Gravar Quando você tá fazendo live E jogando Trava um pouco É normal isso Nem lembro Porque às vezes Você tem muito tempo Ela só não precisa trocar Ela Você tem que, tipo A plástico de dentro dela Tem um negócio Pra ela não esquentar Eu sei É a pasta térmica É Eu fiz isso ano passado Às vezes você tem que trocar isso E esse ano de novo É, daí Vai, vamos pra ela conversar E aí, travou Crossfire não está Travou a live Ou o seu jogo Travou o jogo Ok Ô gente Se eu terminar de baixar Vou ligar pra Eu vou Voltar na cal, tá Tá Travou o jogo Tchau Ê Uhul Travou a live Travou o jogo Espera, espera Não, não tem como esperar, Gil De lá Ia travar a live inteira Aí, live Tá o offline aí Viu É o bagulhinho Tá novo Agora voltou É, bugou aqui no meu Celular Vai, eu já tô aqui na peste Salve, rua Meu Deus Não para de me pedir salve Vou te bater, moleque É, mano Não vai te pegar na escola, tio Vai, eu já tô aqui na peste Salve, rua Meu Deus Não para de me pedir salve Vou te bater, moleque Que de amizade que eu pedi E cê segue Ai, meu Deus Juba, corso mais magro que tudo, tio Agora morreu É, então eu tô engordando um pouco Ô, Paulo, você tá meio bêbado É verdade, mano Nunca na vida Nem outra encarnação Ele vai ser gordo Então Então Paulo, Nicolau, se inscreveu em seu canal Valeu aí, Paulo Parece que eu falei assim Valeu aí, Paulo Uau, 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 uau Que bosta Acho que eu dei peito alto pra caralho Mano, eu tenho maior vontade de peidar agora, tio Quase que eu morro Quase que eu morro Galera, fala aí na live aí Se vocês querem que eu posto um vídeo de crossfire à noite Ou um vídeo de mais Aí, ó Aí, ó Só baixei Aí, aí, entrei Entrei, entrei Tem sete opostas, mano, não sé Entra o plano Quê? Eu saí da live Da live? Vamos Ô, gente Por que vocês no ar não vai ficar travando? Depois nós usam, mano Não dá pra baixar agora Não, só vocês baixarem Não dá pra baixar agora Vai, Ju, vai, já deu, hein Você já tá aqui na sala? Calma aí Sala 34, cadê? Tá cheia, tá cheia Tá cheia Tá cheia Tá, e você fala o número Travou a live? Sala 4, rápido Sala 4 Cadê a sala 4, 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 sala, aqui Não, eu cliquei errado Entrou Ah, vai, entra a cara Vai, isso Boa, mano. Já era, tio. Daqui a pouco é 70, daqui a pouco é 80, aí daqui a pouco é 90 e daqui a pouco é 100. É isso. Espera aí que o meu PC tá travado aqui. Não, não vai cair não, não vai cair não. Como assim? É que quando eu criei uma sala, vamos supor, eu abri o CF, aí eu criei uma sala, a sala cai. Eu tenho que jogar uma partida. Mas não tá vendo? Ah, travando. Caiu a sala? Não, não, não caiu. Isso é normal. Deixa eu entrar. Isso acontece... Ai, meu Deus. Isso aqui acontece em qualquer partida que eu entro? Espera aí que deu tela preta aqui. Ah, tela preta. Cai não, por favor. Caiu. Caiu? Você caiu. Eu caio? Você caiu. Como que eu caí? Você caiu da sala, dá pronta de novo. Ah, você caiu. Fechou o teu feio? Eu fechei. Ô, que burro, hein? É. Eu sou burro pra caramba, mas essa live vai ser só de boa, tipo, tá ligado? Só pra conversar com a galerinha. Galera, comentem na live, vocês querem vídeo amanhã de live stream? Ou vocês querem, tipo, que eu gravo um vídeo normal de Need for Speed, de Crossfire ou Minecraft? Ah, é verdade, mano. Eu sou muito otário. A live parou? Não. Homem, ela tá com um atraso grande, mano. Eu sei, é normal isso. É normal isso na live. Tem que ver. A live parou? M16. Nossa. Não. Vou comprar uma outra bolsa. Como ela tá com um atraso grande, mano. Eu sei, é normal. Cadê? Cadê o que tu? Desliga aí, desliga aí o... Abaixa só um pouquinho teu som aí, mano. Mano, tá alto. Nem eu tô ouvindo. É, então tá. Mas eu tô ouvindo. Ah, deve tá dando retorno. É de boa. Ahn, 10 e 6. Estamos entrando no Crossfire. Dessa vez eu não vou fazendo nada. Só vou entrar lá na sala Honra e Glória. Coisa 4 lá. Só que a gente não vai entrar numa partida tua. A gente vai entrar numa partida que, tipo, tem... Não. Sei lá, a gente veio. Ahn, não rouba a minha conta aí, galera. Ahn, não rouba a minha conta aí. Ixi. Galera, eu acho que eu vou ter que terminar a live por aqui mesmo. Vai. Terminar a live aqui. Enquanto eu vou ir lá pra terminar. É. Galera, deixa o like aí. Quem não deixou o like ainda na live. Que... Tá dando trabalho pra fazer essa live aqui. Não sei o que tá acontecendo, mano. Ahn. Eventos. Volta. O João bugou aqui. Deixa eu ver. Tem uma pessoa assistindo. Vou pausar a live. E vou finalizar aqui com vocês. Galera. É isso, então. É... A live vai ser essa daqui por agora. Não sei se eu vou gravar mais alguma. Rapid... E... 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 Tchau.